Oração de gratidão por mais um dia Querido irmão, querida irmã, seja muito bem-vindo a nossa oração diária aqui no canal Orações de Cura. Que a paz e o amor de Deus estejam com você neste dia. Hoje, nossos corações se enchem de gratidão ao reconhecermos a dádiva preciosa que é despertar para mais um dia. Cada amanhecer é uma nova oportunidade de experimentar as maravilhas da criação divina e de sermos instrumentos do amor de Deus em nossas vidas e na vida daqueles que nos cercam. Antes de iniciarmos nossa prece, gostaria de convidá-lo a compartilhar nos comentários o motivo especial pelo qual você é grato hoje. Sua gratidão pode inspirar outros irmãos e irmãs que estão assistindo. Além disso, escreva amém para fortalecer nossa conexão espiritual e amplificar o poder de nossa oração conjunta. Agora convido você a respirar fundo, abrir o seu coração e juntar-se a mim neste momento de comunhão com nosso Pai Celestial. Vamos agradecer por mais este dia que nos foi concedido e pedir sua bênção e orientação. Amado Pai Celestial, nesta manhã nos dirigimos a ti com corações transbordantes de gratidão. Agradecemos por nos conceder o dom da vida e por nos permitir despertar para mais um dia. Reconhecemos que cada respiração é um presente teu e louvamos teu nome pela oportunidade de vivermos mais um dia sobre tua graça. Senhor, somos gratos pela tua proteção durante a noite e por nos conceder um novo começo. Ajuda-nos a valorizar cada momento deste dia, a reconhecer tua presença em todas as coisas e a viver de acordo com a tua vontade. Pai amoroso, te agradecemos pelas bênçãos que derramaste sobre nós, o ar que respiramos, o alimento que nos sustenta, o teto que nos abriga e as pessoas queridas que colocastes em nossas vidas. Ensina-nos a sermos gratos não apenas nas circunstâncias favoráveis, mas também nos momentos de dificuldade, confiando sempre em teus planos. Deus de infinita bondade, somos gratos pela oportunidade de crescimento e aprendizado que cada novo dia nos traz. Pedimos que nos dê sabedoria para fazermos boas escolhas, coragem para enfrentarmos os desafios e compaixão para amarmos ao próximo como a nós mesmos. Que tua luz guie nossos passos e ilumine nosso caminho. Senhor Todo-Poderoso, ao iniciarmos este dia, colocamos nossas vidas em tuas mãos. Agradecemos antecipadamente por todas as bênçãos que tu nos concederás e pelas experiências que viveremos. Que ao final deste dia, possamos novamente nos dirigir a ti com corações cheios de gratidão, reconhecendo tua presença constante em nossas vidas. Amém. Querido irmão, querida irmã, que esta oração de gratidão possa permanecer em seu coração ao longo de todo o dia e para sempre. Lembre-se de que cada momento é uma oportunidade de agradecer e reconhecer as bênçãos que Deus derrama sobre nós. Que a gratidão seja um sentimento que guie seus passos, transforme seu olhar e abençoe suas relações. Ao expressar seu agradecimento, você abre as portas para receber ainda mais bênçãos e para ser um canal do amor de Deus no mundo. Para receber orações como esta todos os dias, convido você a se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. A sua inscrição faz com que o YouTube divulgue para mais pessoas a palavra de Deus e o conforto da oração. Pessoas essas que podem estar precisando de força e esperança. E compartilhe esta oração com seus amigos e familiares. Ao fazer isso, você estará espalhando sementes de gratidão e fé, contribuindo para um mundo mais amoroso e abençoado. Amanhã estaremos juntos novamente para mais um momento de oração e reflexão. Até amanhã, que o Espírito Santo esteja contigo, guiando seus passos e enchendo seu coração de paz e gratidão. Que Deus te abençoe abundantemente. Fique na paz do Senhor.